Depois dessa receita você nunca mais vai jogar sobras de arroz fora. Veja esse vídeo. Aqui na panela pessoal eu vou colocar aqui 100 gramas de bacon picado, tá? E é o seguinte, a gente vai deixar dourar muito bem esse bacon. Já volto aqui pra mostrar pra vocês. Bom pessoal, aqui fritam muito bem. Vou colocar aqui pra reservar, tá bom? Agora eu venho aqui colocando meia cebola. Vou dar uma leve dourada aqui na cebola. Estou utilizando o óleo do bacon mesmo. Vou adicionar agora meia colherzinha de chá de alho, tá bom? E agora eu vou adicionar aqui o arroz já cozido, gente. Aqui tem mais ou menos uma xícara e meia, ok? E essa aqui é a sobra de arroz, galera. Essa aqui é um pouco de arroz que sobrou, certo? Só que aí a gente vai utilizar ele pra fazer uma delícia, ok? Vou dar uma aqui desmanchada nesse arroz. Pronto, pessoal. Desmanchei aqui o arroz. Uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, tá bom? Vou adicionar também uma colher bem cheia de requeijão. Agora a gente vai misturar tudo muito bem. O fogo tem que estar bem baixinho pra não queimar, certo? Ó, o arroz vai ficando assim, galera. Tá vendo? Nunca mais você vai jogar arroz fora depois dessa dica, galera. Tenho certeza que todos vocês vão adorar e seu arroz nunca mais vai estragar, tá bom? Então nunca mais joga fora seu arroz, galera. E aproveitando, já coloque aqui nos comentários de qual cidade você tá vendo esse vídeo. Que eu quero mandar um grande abraço especial para todos vocês, tá bem? Aqui, galera, eu vou colocar a pimenta do reino. E uma pitada de tomilho, tá bom? Vou dar uma leve misturada aqui, certo? Olha só. Se precisar um pouco de sal, pessoal, vocês podem colocar. Mas o bacon já é um pouco salgado. E eu vou colocar mais um ingrediente que é salgado, tá bom? Então vou adicionar aqui, ó, 200 gramas de mussarela. E agora a gente mistura tudo muito bem, gente. E esse aqui é o nosso arroz cremoso, gente. Olha só que bacana. Vou colocar aqui uma cebolinha também. Desliguei o fogo e venho aqui, ó, com um pouco de cheiro verde, gente. Olha só que bacana que ficou, certo? Agora é só adicionar o bacon. E mistura tudo muito bem, gente. Olhem só o arroz cremoso de hoje, gente. E esse aqui é o verdadeiro arroz cremoso. Pronto, galera. Já misturei aqui. E o nosso arroz de hoje está pronto, gente. E esse aqui é o seu almoço fácil, rápido e delicioso. E olhem só que maravilha, gente. Se vocês nunca fizeram arroz cremoso, façam. Não vão se arrepender. E galera, muito obrigado por estiverem aqui. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.